Nenhuma festa tem mais graça Se você não está comigo aqui por perto Minha vida sem a tua presença Mas parece um deserto Eu errei demais, perdi tempo demais Gastei o meu suor buscando a felicidade Mas ela estava aqui, bem pertinho de mim Meu tesouro de Deus, meu amor de verdade Juro te amar, juro te cuidar Eu quero você pra minha eternidade Vamos ser um só, um só coração Nosso amor sem fim com eterna amizade Juro te amar, juro te cuidar Eu quero você pra minha eternidade Vamos ser um só, um só coração Nosso amor sem fim com eterna amizade E uma festa tem mais graça Se você não está comigo aqui por perto Minha vida sem a tua presença Mas parece um deserto Eu errei demais, perdi tempo demais Gastei o meu suor buscando a felicidade Mas ela estava aqui, bem pertinho de mim Meu tesouro de Deus, meu amor de verdade Juro te amar, juro te cuidar Eu quero você pra minha eternidade Vamos ser um só, um só coração Nosso amor sem fim com eterna amizade Juro te amar, juro te cuidar Eu quero você pra minha eternidade Vamos ser um só, um só coração Nosso amor sem fim com eterna amizade Juro te amar, juro te cuidar Eu quero você pra minha eternidade Vamos ser um só, um só coração Nosso amor sem fim com eterna amizade Juro te amar, juro te cuidar Eu quero você pra minha eternidade Vamos ser um só, um só coração Nosso amor sem fim com eterna amizade Juro te amar, juro te cuidar Tchau.